Dizer que eu era sem futuro, um cap entre os mundos e que a mudar nenhum eu cheguei a Nem adiantou lutar por toda a minha vida, fechar todas as saídas e virar de longe só pra ver o que daria O inimigo me esqueceu, eu sigo a um Deus, que se levou tanto fora por causa de um inimigo Eu quero de me perseguir, eu quero de tudo fazer, mas se eu esquecer de me dar é que Deus é meu amigo Eu vi meninos lutando, lutando, mas eu via vencendo, vencendo, vencendo Enquanto mais apertavam, o povo e vinha, que lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo Não adianta lutar por toda a cruz de luz, Deus é meu caminho no meio da limboação Não adianta lutar por toda a cruz de luz, Deus é meu caminho no meio da limboação Não adianta lutar por toda a cruz de luz, Deus é meu caminho no meio da limboação Mas eu só adianta lutar por toda a cruz do mundo Por que contigo que tem minha vida Meu Deus é meu caminho no meio da limboação Não adianta lutar por toda a cruz Eu vi inimigos lutando, lutando Mas eu via vencendo, vencendo, vencendo E quando nós apertavam, o povo em mim E lutavam Eu estava crescendo, vencendo, vencendo, vencendo Nova de Opa, tu vai contar um sentido Mas eu tenho caminho no meio, faço uma ação Pode apertar e falar de mim o que quiser Meio de onda, eu vou romper a minha fé E Deus vai me fazer tão, Senhor E quem vai me parar, eu nasci pra vencer Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher Ainda tem surpresa que vem por aí Tá junto, meu Senhor Se tentar me impedir, eu vou continuar Eu vou vencer, tão, tão, que eu nasci pra adorar Vou morrer a notícia que eu vou ter vivi Que eu venho pra pintar com o mundo que eu sofri Nem adiantou Nem adiantou Nem adiantou Amém